No Tegames de volta e galera dessa vez mais algumas pequenas novidades do PES 2019 Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então galera, saiu aí uma novidade, uma novidade que para alguns aí não foi muito boa Que foi a perca do contrato do Borussia Dortmund E exatamente, não teremos nem o logo, nem o time, nem o estádio do Borussia Dortmund no PES 2019 O Borussia tinha um contrato com a Konami até 2020 Mas foi prematuramente aí findado, ou seja, cancelado, rescindido esse contrato Até agora o PES 2019, ou seja, não teremos no PES 2019 Mas por que isso? Qual seria o real motivo? Então, saiu no Twitter já tendo respostas aí da parte do Borussia Que é por conta sim da EA A EA foi atrás dos direitos do Borussia Dortmund e tirou de vez aí do PES 2019 Então não teremos o Borussia Dortmund Porém, já foi confirmado que teremos um novo time licenciado com o estádio e tudo mais Que é o Schalke 04 Confirmado já por dirigentes aí lá, representantes da Konami Então teremos confirmadíssimo com o estádio logo Licenciamento completo e esperamos aí legends também do Schalke 04 Que sinceramente eu não sei se tem algum legend tão bom assim que possa ter, né? Pra gente jogar aí no MyClub Mas outra coisa que a gente tem pra falar aqui é a face nova do Cristiano Ronaldo Foi vazado pela empresa, se eu não me engano o nome É Stramba Vou até deixar aqui o Instagram na descrição Tem o site deles também Se eu lembrar, eu coloco também na descrição o site deles Eles já postam lá diversos trabalhos E colocaram a face do Cristiano Ronaldo Que todos sabem aí que a empresa Como tem um contrato com a Konami Ela não faz trabalhos pra EA Essa face sim é do PES 2019 Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês Temos vídeos e imagens dessa face que tá magnífica E também lá no site aparece uma face do Neuer O goleiro Neuer do Bayern de Munique Com o símbolo e o emblema, o uniforme do Bayern A gente pode esperar aí o Bayern licenciado? Quem sabe? A gente pode esperar a Bundesliga? Não sabemos ainda, eu acho que não Mas eles já estão deixando lá em Steadby Fazendo essas faces para próximos jogos Quem sabe o PES 2020 com a Bundesliga, né? Então o que vocês acharam dessas novidades? Querem mais notícias? Querem mais... Comente aí notícias pra vocês? Traga mais coisas sobre o PES 2019? Comenta aí, gurizada Preciso muito do feedback positivo de vocês Vou estar trazendo aí mais vídeos de PES 2019 E, manos, esse ano é nosso Eu esqueci de agradecer, cara Mas, manos, muito obrigado pelos 70 mil inscritos Sério, cara, muito obrigado mesmo Esse número aí eu nunca imaginei que eu ia chegar Mas estamos aí 70 mil Rumo a 80, 90 e 100, cara 30 milzinho aí para os 100 mil inscritos Quem sabe até o final do ano, hein? Ou até a metade do ano que vem Vamos lá, vamos com força 2019 Vamos jogar muito PES E é isso aí, gurizada Vamos que vamos PES Futebol se joga com PES É isso aí, abração Forte abraço a todos Fui! E aí E aí E aí E aí